A indústria médica mundial esteve reunida em Düsseldorf, na Alemanha, durante a Feira Médica 2012, o maior evento mundial do setor da saúde. Realizada entre os dias 14 e 17 de novembro, a 43ª edição da feira contou com 4.600 expositores provenientes de 75 países que apresentaram suas mais recentes novidades a visitantes de todo o mundo. A indústria brasileira também esteve presente, representada por 54 empresas, que comprovaram sua constante evolução tecnológica e crescente competitividade internacional. A revista Hospitais Brasil, novamente fazendo a cobertura do evento, ouviu nossos principais expositores. Para a gente é muito importante, porque dá a oportunidade de ter acesso a clientes que normalmente não participam em feiras no Brasil, além do que propiciam que a gente tenha uma atualização com relação ao mercado, a novas tecnologias, novas ideias, contatos, fornecedores, não só clientes, mas até mesmo para gerar outros tipos de negócios. As exportações vêm em um crescente, já na área odontológica a empresa vem há 10 anos, exportando, já participando da Feira IDS, e aqui na Médica é o quinto ano que a gente participa. E, de maneira geral, a exportação vem crescendo, numa política nossa de estabelecer assistência técnica, treinamento e consolidar realmente uma estrutura. Não só sair e vender, mas, no geral, vem vindo bem. De novo, que mesmo aqui na Europa ainda é uma tecnologia interessante, é um ultrassom para corte de osso, que é micrométrico, que é o Master Sonic, e tem uma característica de cortar o osso e não cortar o tecido mole. Então, muito útil para cirurgias de coluna, de pequenos ossos, cirurgia de mão ou mesmo pé, justamente porque são muito mais delicadas, muito mais precisas, e acabam gerando um conforto extra para o paciente. Segurança para o médico, um resultado melhor para a cirurgia. É uma ansiedade muito grande até para recebê-los. Esse equipamento está numa atualização externa e de forma, ganhando um design um pouco mais moderno, e num processo de finalização do CE. Então, as pessoas querem comprar aqui para o mercado europeu, mas, infelizmente, ainda tem que aguardar essa certificação. Mas já está para sair.